Gente, vai ficar parecendo que é até panelinha Mas desde a hora que eu cheguei aqui eu tô vendo todo mundo cantando Essa música tá no meu CD, eu não posso deixar de cantar ela É meu vinchonadão É a sondurinha do meu amigo e parceiro Parrenicô! É o famoso As sondurinhas voltaram E eu também voltei Meus atos velhos e milho E o dia que eu deixei Nós somos sondurinhas que vão E que vem a procura de amor Às vezes volta cansada, querida, viciada Mas volta pra casa, batendo-se mais tarde E brilhando de novo E como a angelica eu passe sonhando Mas vai do redor Muita e sem felicidade Que queima a verdade Uma atorinha boa Me sorria Não vai mais melhor Não vai mais melhor A gente mais Solta pra vocês Entra pra vocês Se você vai te olhar Eu sou a achara da saudade O meu amado Senhor, é o meu amado Eu sou a melhor Eu sou a melhor Nós somos sondurinhas E as doutrinhas voltaram E eu também voltei Não sabe o pé do menino, eu nem aqui me encher Nós somos velhos, o homem que vem a procura de amor As vezes volta a dançar, a ferida machucada A sobra da casa, batendo suas mãos Com grande dor, com uma andorinha Eu passei sonhando, mas foi por melhor Ontem sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Gol! Obrigado! Meu Deus do céu, é um prazer de ver se fosse fazer parte com essa amiga Opa, show! As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou usar no velho ninho que um dia que deixei Nós somos andorinhas que voam e que vem a procura de amor As vezes volta cansada, a ferida machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Eu parque sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão É isso aí